Fantástico de volta canal Fifa Trade Channel mais um vídeo para vocês de trade sim vamos lucrar muito nessa pré black friday sim claro como não tenho uma lista aqui segredo revelado sim eu já mostrei para vocês essa lista aqui parte dela vai parcialmente eu mostrei aqui em vídeos anteriores legal quem pegou tá lucrando até hoje legal vai valer muito a pena fazer quando começar o grande evento aí porque teremos aí muitos pecs e o pessoal não dá liga em cartas prateadinhas e cartas bronze de qualidade aí legal então vou mostrar para vocês uma lista de cartas valorizadíssimas a dois três meses já e há dois meses que elas estão valorizadas e vão continuar beleza opa pegou por 200 300 vocês vão conseguir no mínimo aí 11 12 mil coins por carta lógico que tem cartas que vale 37 cartas que valem 3 4 8 tá é tem duas que vale 3 a maioria acima de 6 7 mil coins preparados anotem todas as cartas são praticamente 30 itens aqui eu vou tentar falar a maioria para o vídeo não ficar muito extenso beleza pessoal antes de falar esses itens aqui eu quero mostrar para você a lógico né dê aquele like depois vocês vão esquecer então já atribui o like beleza ainda não estou muito 100% da garganta aí mas estou fazendo um esforço tá para poder ajudá-los aí beleza aqui é 100% gratuito você não precisa pagar nada ok então vamos juntos aí para a gente poder lucrar aí dentro desse ultimate team ó se a voz falhar me perdoe tá então ó verde em vendendo aqui ó já subiu com as legal pai e lembra que eu falei aqui desse item pegando no máximo 650 o lance mínimo dele ali 650 não mais que isso eu já tô vendendo ó mil coins aqui no mínimo já vendeu tá 650 todos a gente pegou aqui é 650 pai e olha ó tem mais aqui ó ok pai e dá para vender beleza tem mais aqui ó opa ó eita a comprar beleza beleza o que susto beleza ó esses aqui eu perdi tá então venci ó venci esses aqui olha só será que eu venci bem será que eu venci bem esses itens aqui ó será que é um dos que valem 8 mil a gente já vai ver tá e pai e pegando aqui todos ó também se lança aqui eu não dou agora esse lança já dou 650 ó já não deu a não acredito velho não vai dar um bando temporário aqui não hein deixa eu dar uma olhada só para ver nesse momento quando que tá o pai e ó não é só ele tá tem outras cartas que eu falei tem um luiz gustavo né às vezes quando essas cartas valorizam quando elas valorizam elas chegam a custar aqui mais ou menos dois três mil coisas aí no mínimo tá quando tem algum dme tal não valorizou é só descartar no venda rápida vocês vão perder só duas coisas duas coisas não é duas mil coisas duas coisinhas então ela vale 648 no venda rápida e compra aqui no lance 650 vocês já entenderam isso aí legal então a 96 não deixa eu ver mil homem consegue vender ou tem uma só aqui de 950 e tudo mil então vale mil coisas agora já estamos no lucro agora se eu quiser vender já tô no lucro tá eu vou aguardar até quarta essa quarta que nós estamos gravando aqui as praticamente 10 horas né tá atualizando o jogo ali ó 10 horas ali é então da noite né dessa quarta dessa terça feira então ó vou tentar postar ainda ainda hoje esse vídeo para vocês tá vocês tentarem anotar e tentarem fazer beleza então vamos começar aqui então vamos começar aqui ó primeiro item que eu quero mostrar para vocês é esse daqui ó mamba esse sempre é muito valorizado eu vou dar uma pesquisa aberta aqui não vou colocar a lance nenhum em baixo tá filtro nenhum uma pesquisa rápida só para vocês verem a 9 mil e é isso mesmo 9 mil dele é o mais barato pessoal que tira isso aqui em pé aqui vocês acham que vão fazer ó tem lance lá mais dois dias um lance legal ali mais dois dias eu 68 bronze vai jogar aí por 200 300 400 um bronze raro aqui e o pessoal não vai se ligar que ela tá 9 mil pões e vende em pessoal 9 mil pões tá anotem esse item outro que vocês podem ficar de olho principalmente no grande evento aí pessoal vai abrir muito pé que vai despejar no mercado muitas cartas aí outro aqui ó pode anotar isso aqui também filtro rápido é um bronze também a 9 mil tal tabelaram 8 8 não opa 77 900 ainda tem ali 7 900 ok não tem mais opa 6 e ó tem um acabou de sair 6 e 800 galerinha já vão comprar tá 6 e 800 então ela tá valendo 7 e 900 acho que não tem mais pode 6 não tem 7 500 ok tá o preço dela seria 7 500 já vende 3 e 7 7 500 aqui tá semana passada isso quando eu mostrei lá no segredo revelado tá 7 e 500 pode ser que ela esteja 7 mil mas se encontra por 500 600 mil e 200 3 mil vai dar lança e deixa ó também tem esses lances aqui infelizmente dois dias de dois dias mas acompanhe tá sempre tem lance dentro de uma hora 49 minutinhos logicamente você dá um lance deixa vocês viram que eu vencei duas pratas lá valorizadas vão começar com as pratas agora tá ó anotem tá lógico esse daqui desde o início sempre valorizado ele deu uma caída porém ele ainda tá valorizado tá ele é prateado deixa eu ver 4 200 não tem 5 ele vai ali a 15 não menos que isso tá 6 ó olha só tem uma de 5 900 outras 6 e 200 então posso na média falar que ele tá 6 mil coins 6 mil coins esse daqui tá ó e nós temos um lance aqui de 4 e 600 né o lance na verdade ali se nós dermos ou pá vamos ver aqui mano vocês vão ver que é difícil eu vou dar dois aqui ó vocês verem que é difícil vencer 2 e 400 difícil vencer lógico né nesse nesse horário aqui tem horários específicos sim à noite né pela madrugada madrugada aí vocês conseguem ou 4 horas da manhã 5 horas da manhã é um bom horário também tá e logicamente quando tem muitos packs e aí o pessoal vai despejar no mercado atenção é no compra e venda vocês não vão segurar na opa vamos esperar valorizar vocês podem esperar 3 meses 4 meses aí então grande evento comprou já venda pelo preço que tá pedindo mercado ok é um raciocínio aí vão seguindo aqui ó André olha o outro aqui ó André que André André Rolf então H O F F já acha pronto esse aqui ó beleza opa beleza como é quanto ele tá aqui vai 3 opa não tem 4 opa 5 6 opa 6 e 6 mil coins 5 900 5 800 5 800 5 800 ele tem lance ó no momento não tem lance bom aqui ó tá então 5 800 pessoal tirou no pé aqui opa 200 300 atenção nesse time aqui ó muitas das cartas que eu vou falar tá dentro desse time aqui tá então atenção aí beleza dá até pra fazer um filtro legal então vamos pegar outro aqui L E Lewis então L E W I S Lewis qual? Lewis Becker esse aqui ó esse 7 1 beleza 6 200 vamos ver se não tem 7 8 8 opa opa 7 ó tem um lance aqui ó olha esse lance 5 horas meu não vou dar tá ó ó o mesmo time lá ó 7 400 vamos considerar 7 4 mano do céu vamos dar 2 900 aqui hein hum vale 7 mais ou menos na média ali 7 mil coins tá legal tem quem faça lá numa carta específica fica fica opa ficar filtrando né vejam que não tem abaixo de de 7 400 tá então ó tentar ficar filtrando aqui uma prata tá grande evento aí logicamente opa caiu de mil 2 3 comprei e vende tá bom show de bola façam sempre um teste eu já fiz vários já mostrei nos vídeos anteriores vale a pena se estante também tentarem fazer aí o outro aqui ó o outro aqui ó mas se h ó já achou esse mesmo vamos ver aqui 6 não 7 não 8 8 e 300 bom então nós temos aqui 7 e 500 tá 7 mil venderia lance tem nesse não tem tá então 7 e 500 venderia beleza deixa eu só dar uma olhada nos meus aqui qual que eu peguei né opa a gente vai chegar nele ali ó a então tirando o muralis 3 mil e eu ganhei um por 2 e 300 ou mais gotcha vem com a valência aqui olha tem mais um aqui é ele né não não é outro tá lá na frente o outro a orelha tiraram né mano ele deve tá valendo aqui ó 7 mil não acredito ó vencei um aqui ó 2 e 300 e esse o que ele é um vamos dar uma olhada 4 quanto venci 2 e 100 ok deixa eu ver 4 mil 4 4 mil fake ali ó acabou de sair e aí vamos testar vamos testar ele 3 900 não 2 e 100 e esse aqui esse nós falamos que estava ó o cara deu aqui em 3 mil deixa eu ver aqui 7 mil 7 mil é isso daí mano 6 mil vou jogar nela vamos já fazer isso aí vamos testar é agora hein é a hora da verdade aqui e o adama opa traore vamos esperar ele vir olha o outro aqui ó tudo valorizado hein pessoal ó olha o hitler aí ó não é hitler não hein tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês tá ó 5 mil lá em cima hein lance bom hein então dando aqui também ó 2 e pouco vou dar hein bom demais hein bom demais e aí dou nesse 4 300 vou deixar lá esse eu vou lançar já em vão lançar já bom agora que é a hora em vamos ver se a gente já vende nesse vídeo mesmo então esse aqui nós falamos que eu ia vender por 4 né eu não vou vender exatamente 4 vou colocar 3 900 ok vamos ver se vai sair ali e o outro a esse sim é 7 vou colocar 6 e 500 certa barato não 2 eu ganhei tem 4 lá em cima tem 5 aqui opa tem um de 5 aqui que ele ia eita será que eu lancei errado não deixa eu ver aqui 5 quase será que eu inverti puta mano acho que eu inverti velho beleza beleza vai a gente vai tá no lucro mas eu queria um lucro maior ai são 30 itens galera 30 itens tá então até você pegar ali ó ó já subiu o coin será que eu vou deixar o lanço ou quatro beleza vai então beleza esse aqui esse esse quero 3 900 tá o outro era mais caro vamos ver se já vendeu a já vendeu olha que filha da mãe cadê vamos ver aqui ou my god bom acho que vocês já perceberam que tá valorizado ok então ó já vendeu não preciso falar mais nada tá é só vocês tentarem vencer numa opa vencemos mais uma vence mais vencemos mais um e aí tá vindo mais esse aqui ó esse eu quero lançar sete em choveu a dama a 5 mil mano olha a disputa em olha a disputa e aqui vamos aqui ó é outro em eita briga a briga bom vamos lançar esse eu vou lançar certo em olha só vamos ver se eu vou lançar certo vamos lá vamos ver aqui ó vamos comprar vamos conferir aqui sete sete seis seis e quinhentos seria né beleza mano agora vou enfiar ó seis e trezentos vai três mil seis e trezentos e não menos que isso vamos ver aqui ou não vamos ver aqui beleza vamos ver se a gente consegue vender por enquanto pessoal ó é vamos passar não continuar passando aqui para vocês então esse aqui você já viram tá vamos próximo aqui vamos lá meu eu tenho que correr tá vou ter que correr então vai anotando aí aqui tá dá para fazer milhares de coisa aqui ok ó seis ó sete oito olha só esse já tá uns sete quinhentos sete e quinhentos sete quinhentos vende é uma pausa para torcer e vão seguindo em sete quinhentos esse item aqui anotem tá na tela tá não não esqueça pessoal vamos lá próximo aqui ó roux então você vai no roux com o e agora o w pronto ó já achou que fácil em que faça seis não tem sete não tem oito não tem nove não tem no isso que eu falei ó mais de nove quinhentos dez mil coins tá vendo ó bom demais vai sempre no lance um olha tem um sete aqui é agora que eu quero ver se tava valendo mesmo vou dar sete nele em se tirar que tá valendo em show de bola próximo vamos lá vamos lá vamos lá ó não pode ter medo de tentar lucrar não em pessoal da lance faça o teste aí meu não se apega nas coisas não ou outra aqui ó primeirão aqui ó tá decida aqui ó oito quatro não nove não dez o treze um de aqui onze oh my god onze mil coins onze mil mínimo ali e é isso onze mil entendeu dá para fazer aquele filtro danadinho aqui em show de bola anota pessoal anota vamo no outro vamo no outro ó marlon é like pessoal tá dando like aí ó like só subindo hein show de bola valeu hein valeu não precisa dar mais nada só like marlon space e r é o hitter ó esse aqui ok vamo lá sete oito oito mil oito ó sete e novecentos então vamo nele aqui né mano ah tão brigando ó então cês já viram que ó já deram seis pô outro time bom esse aqui ó tem vários itens bons ó os caras lá tá na briga hein isso as dez e dez eita venga vou ter que encerrar aqui logo hein então pessoal dá pai dá pra vocês tentarem limpar aí hein vou até ver se não entrou mais algum aqui oito não tem oito ó eu tô no oito e trezentos hein galerinha vamo ver oito setecentos ó dá até pra comprar e revender hein nove mil coins ali eu vendo hein deixa eu ver dez nove né ah nove já tem como mais ó meu tô achando barato hein sete oito nove bom deixa aí vale a pena você acompanhar hein acompanha o meio welcome ó vá vazio qual que é vazi diz achei vamo lá oi sete não oito oito tem o opa sete quinhentos pessoal não lance tem lã não lance não tem então é isso aí sete quinhentos pra vender, hein? Sete quinhentos pra vender. Beleza? Vamos ver Darwin. Hum, Darwin não. Darwin. Então, da... Mentira, David. David K. Pronto, já achou. Já achou. Já achou. Esse mesmo, esse mesmo, esse mesmo. Desce aqui seis, não tem sete, não tem oito. Oito tem. Oito. Hum, mas só tem três, hein? Ó, e não tem lança, hein? Oito mil, hein? Oito mil, sete, novecentos, você vende agora. O que mais? Tem mais? Vamos lá, vai montando lá, vai montando. Babacan, olha só, hein? É, aqui, ó, Babacan. Opa, volta. Aí nós temos que ver aqui qual que é. Não tem nenhum desse aqui. Então, um babacar. Olha só, babacar, ó, loja de carro, hein? Seis. Não, sete, não. Oito, oito tem. Tá vendo, ó, tudo acima. Ó, acabou de sair, hein? Vou nove. Vamos ver se tem algum. Vamos ver aqui. Nove. Opa, tem. Meu, oito mil é um mais alto que tem ali, mano. Oito mil. Oito, trezentos. Ó, oito mil, manos. Ui! Três, oitocentos. Seis, sete, oito. E aí, mano? Do sete, sete minutos. Do seis, sete, oito. Não, acho que não, hein? A do, hein? Ah, mano. Eu tenho coragem, hein? Vamos ver isso aqui, ó. Não, não pode ter ninguém. Ninguém pode ver isso aqui. Ninguém pode ver, hein? Segredo revelado, desrevelado, hein? Beleza, pessoal. Só vocês estão sabendo, hein? Só vocês estão sabendo, beleza? Vamos lá, no. Alfredo. 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 Qual é o outro? Morales. Alfredo M. Pronto, é esse aqui, ó. Esse é o fake news, hein? É esse aqui, ó. Morales. Vamos lá. Seis, não. Sete, não. Oito. Oito tem. Sete, quinhentos. Orra. Sete, quinhentos. Ah, é aquele doido lá. Vou vencer. Vou vencer. Sete. Tirou. Tirou. É corno. Não tirou. Não tirou. Uh, danado. Será que eu vou vencer? Vou sair. Vou sair pra ver se eu vou vencer ele, mano. Eu tenho que sair aqui pra ver. E já vendeu um aqui. E já tirou um lança aqui. Meu Deus. Ai, perdi o trolley. E tá vindo esse aqui. Uh. Aê, mano. E esse aqui? Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. E outro? Ih, mano. Deixaram mais barato. Tiraram os seis e o pouco aqui, ó. Vamos brigar aqui, ó. Pros caras não vêm esse aqui, né? Vem, vem, vem. Veio. E aqui? Perdi vocês. Olha, mano. Olha, sete mil. Ó, vocês viram, hein? Sete mil. E mil. Ó, esse aqui eu perdi mal, hein? Caracos, velho. Vamos tirar esse aqui. Subiram coins. E eu acho que eu vendi coisa, hein? Eu acho que eu vendi... Então, esse aqui vale sete mesmo? Sete mil, hein? Ih, mano. Sete mil. Olha só. Se vender, vocês já viram que deu certo, hein? Estou lançando barato. Dois e novecentos. Printa, printa. Ó, dois e novecentos. Seis e trezentos. Pessoal, segredo revelado. E nem... Não tem quase ninguém fazendo isso aqui. Ou... O que que já vendeu? Eu quero saber o que já vendeu. Vai e sai. Ó, morales. Três e novecentos. Beleza. Lancei errado. Me perdoem, tá? Ó, seis e trezentos. E o outro, três e novecentos. E esse vai vender também. Esse vai vender também. Tá? Meu, você tá vendo que tá dando certo aqui mesmo. E o outro? Ah, olha, mano. Meu Deus do céu. Beleza. E o outro? Ah, vou dar, hein, mano. Três mil. Vamos ver se eu ganho esse, hein? Ah, olha. Tem... Tem um safado aqui. Ó, quinze, hein? Daqui a pouco a gente volta ali. Bom. Oito e trezentos. Deixa eu ver aqui. Beleza. Não tem... Dá pra sniper, hein, pessoal? Dá pra sniper. Bom. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Que eu não tô nem na metade. Luka. Luka. Eu vou postar pra vocês ainda hoje, hein? Luka. Kilian. Luka Kilian. Então, Luka K. Pronto. Ó, Luka K. Cinco, tem? Tem. Olha aqui. Bom, esse já é aquele que tá... Ah, é aquele lá que tá quatro mil, tá? Vamos ver os... Ó, tem um lance de três e trezentos. Não, então... Olha, mano. Quem que dá novecentos nele aqui? Eu vou dar, hein? Ó, subiu coins. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Quinze já tinha? Quinze já tinha, né? Acho que já tinha. Quinze. Beleza. Mano, dá pra vender esse aqui. Eu vou vender, hein, mano? Ó, provo que dá pra vender. Vamos ver aqui, ó. Hum, logo vende, hein? Beleza. De olho nas coins. De olho nas coins. Então, manos, esse daqui tem uns lances bons ali, hein? Ó. Tem uns lances aqui de, ó, novecentos. Ó, tem esse aqui, ó. Vou dar novecentos. E vamos esperar. Vamos esperar. Vamos seguindo aqui e esperar. Alfredo já foi? Não. Já foi, né? O Kilian. Então, seguir aqui, né, mano? Vamos seguir aqui. O que... Ó, pronto. Esse mesmo. Esse mesmo. Quatro tem? Não, cinco. Não, seis. Sete, oito. Oito tem. Ó, ó. Ó esse lance. Eu vou dar. E aí nós temos que ver lance aqui, ó. Mais um aqui, ó. Treze. Treze e quinhentos. Ó, tem de cinco ali, hein, mano? Tá, tudo bem. Tem de cinco e aqui. E o sete. Ah, vou dar, hein, mano? Cinco e quinhentos. Tudo bem, hein? Cinco, seis, sete, oito. Vinte por oito ali, ó. Beleza? Na época da vaca magra, a gente... Ó, vamos no próximo então aqui, ó. Meu, vamos anotando, hein? Vamos anotando. O ideal seria eu digitar isso aqui pra vocês, né? Mas, mano, é bom vocês verem na prática, tá? Então, faço questão. Faço questão. Seis. Seis tem. Ah, cinco. Ó, esse aqui já tá cinco e... Uhum. Cinco e cem, vai. Cinco e cem. Vê lança. Cinco, cinco. Beleza, mano. Cinco e cem esse aqui, tá? Tem três, né? Pá, duzentos, trezentos, quatrocentos. É possível. É possível, tá? Ó, ma... Maju. Pronto. Olha só. Cinco tem? Não, seis, sete, oito. Opa, nove. Olha esse aqui. Oito, seis, cem. Oito e quatrocentos. Acabou de sair. Esse é valorizado, hein, mano? Esse é valorizado. Tem esse e tem o outro lá que chama o... Viviano. Se não me engano é Viviano, cara. Isso. Federico Viviani. A gente vai passar aqui. É o último item. Vou passar pra vocês aqui. Talvez seja do mesmo... Italiano também, tá? Vamos lá. O Adams. Olha só. Olha esse aqui, ó. Adams. Adams. Nuhu. Ó. Show de bola, hein, fi? Vamos ver aqui. Opa. Ó. Sete mil acabou de sair. Olha o time. Acabei de falar. Esse time aí, top, hein. Sete mil mais barato. Manos. Sete mil mais barato. Vai nele. Vamos ver aqui, ó. Ah. Honey. Rune, né? Aqui, ó. Só pra vocês digitarem. Rune M. Pronto. Já achou. Já achou. Vocês têm. Vocês têm. Ó. Eita. Ó. Ó. Agora que... Agora eu vou testar, hein. Só pra vocês verem. Eu vou até ver aqui se tem lan... Uuuuh. Tem lance. Ó. Lance 5 lá ali. Mano. Compro de 5 aqui e vendo por... Vamos testar? Ah. Opa. Incluí não, pô. Vamos testar? Vamos testar, vai. Vamos testar ele aqui, ó. 5.900. Só teste. Teste. Teste aqui, ó. Teste de fábrica. Vai. Uma hora. Vamos ver se vende aqui. Beleza? Mas vocês já viram que tá 5.000 ali. 5.500, tá? Ainda não vendeu o outro. Tiraram um aqui. Ah. Perdi por 6. Fooddrive. Me manda mensagem. Ó. Ah. Vou perder por 6. Tudo bem. Não vou brigar, hein, cara. Não vou brigar. Tá? Show de bola. E aí vem esse daqui, ó. E aí vem ele, hein. Ó o outro aí. Eita. Pega. 7.8 e 9 vale 9. Então, se eu dei 7. Dei 7 na intenção dos caras brigarem, hein. Deixa eu ver. 6.300. Ó. Beleza, hein, mano. Beleza. O próximo. Vamos no próximo aqui. Não posso demorar muito, não, mano. Aqui, ó. E... Epa. Agora vai, hein. Agora vai. Mastigadinho. 6. É o primeiro, ó. É o primeiro, é o primeiro. É o primeiro. 6 tem. 5. Ó. 5. 5.000. 5.000. 5.000 mais barato, mano. 5.000. 5.000. Tá doido. Eu vou pegar aqui a metade. Subindo coisa ali. 5.3.000. Tudo bem. Então, tem um lance ali, hein. Boa, boa, boa. Estão tirando meu lance. Eu vou deixar. Vou deixar. Depois eu mostro pra vocês qual que foi. Porque o... Ó, o cara curtiu minha tela ali. Ó, o Sven. Ó, o Sven aí, ó. Do Frozen. É o Sven, hein. O Sven. Sven M, ó. É o Michael. O Michael. 6. É o Cyborg. Ó, o Robocop, mano. 8. 9. Ó, 9, hein. 8.500. 8.500. Beleza. 8.500 aqui. 8.000. 8.000. 8.000. E não tem lance. Então, 8.000. 8.000. E aí, nós vamos seguindo. Oliver. Eu pulei um aqui, ó. Vamos dele, então. G, J. G, J. Acha. Ó, esse. Ixi, peraí. Ixi, agora danou. Tem 2. Klaus. Vamos ver, Klaus. Vamos ver. 9. Ah, ele mesmo. Ó, acabou de sair 7.800. Ó. 8.000, vai. 8.000. Hum. 8.000, hein. 7.900 vende esse cara aí. Então, a gente vai no outro aqui, ó. Sabó. Ih, não. É sobo. É sobo, mano. Sobótica. Aí, ó. Sobótica. Pesquisou 9. Hum. Já tem 7, então. Vai. Sem novidades aqui. Sem novidades. 6.000. Não tem. Ó, é 7.000. Beleza. 7 vende, ó. Ó. Show. Uma pausa para tosse. E demos. E demos. E demos. E demos aquele lance ali, hein. Vamos seguindo aqui. Vale 7 ele, hein, pessoal. Tá terminando, tá? Calma que tá terminando. Ó. Ó, Oliver. Você que é novo, vai se inscrevendo, hein, pessoal. Vai perder esse canal aqui, não, hein. Ó. Esse aqui, ó. Oliver Fink. Ele mesmo, hein. 6. 7. 7.000. Ó. 6.900. 6. Esse tá bom demais, hein. 6.900. Esse vende, hein. Esse vende, hein. Esse dá atenção para os pratas. Não raro, hein. Esse vende. E aí, vai no. SS. Ah, já foi, né. Esse já foi, tá. Ó. Esse já foi. Não já? 7.8. 8.000, ó. 8.000. Esse já foi, não já? Já mostrei para vocês, ó. Então, anota aí, hein. Anota. Bem bonitinho. E vamos seguindo aqui, ó. Jean. Jean. Não tenha preguiça não, hein, pessoal. Não tenha preguiça não, tá. Ó. Z. Anota aí que dá para vocês fazerem boas coisas aqui. Tá. Em paralelo aos trades que vocês já estão fazendo, tá. Isso aqui é mais revelando aí algumas cartinhas que dá para vocês lucrarem também. Vocês viram aqui na prática, né. Ó. 5.000. 5.000. Quem dá aqui, ó. Vamos ver aqui. Isso aqui é mais para vocês lucrarem quando tiver o evento. Se tiver muito pack, está saindo barato. Pegou 300, 400, vendeu por 5, 6, 7, 8, 9. 10.000 coins, tá. Até mais aí. Aí vai no AY e Man. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue achar ele. Então. AY Man Barcock. Tá aqui ele. 4, não. 5, 1, 6, 7. Opa. Olha lá. 7.000. 7.000 coins. Deixa eu dar uma olhada aqui. No lance dele aqui, ó. Não tem, hein. Então, mano. 7.000 coins aqui vende, hein. 7.000 coins ele, hein. Vamos no próximo. Está terminando, hein. Faltam 1, 2, 3, 4. Lógico que tem mais, tá, pessoal. Tem mais. Depois eu trago mais para vocês aqui. Tem mais bronze também, tá. Mas tem uns que não estão valendo muito a pena fazer neste momento, tá. Quando tiver, eu trago para vocês. É o Kitel, ó. Kitel a gente já mostrou, não já ou não? Mostrei vendendo um ao outro lá. Ó, 7.900. Boa. Lance tem? Não tem. Meu, 7.900. Façam coins, tá. E o que mais? É, Zolinski. Olha só o nome. Zolinski. 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 Pronto. Olha, bem Zolinski, ó. 7, não. 8, não. 9. 9.000. 8.500. 8.500, cara. 8.500, tá. É isso aí, mano. Show de bola. Aquele mesmo time. E aí vem o Luca. Mais um Luca. Qual é ele? Qual é ele? Ah, Toneri. Ó, esse aqui, ó. Tá, esse eu já... Opa. Esse eu já mostrei em vídeos para Snipera, tá. Ó, 8.500. Tá vendo, ó. Opa, tem um lance de 7. E é isso, mano. 8.500 vende, hein. 8.000 vende. Ah, e agora o últimozinho aqui da lista. Federico. Opa. Federico. Viviane, tem? Vamos ver, Federico. Meu amigo. Ah, achei, ó. Esse aqui, ó. Tá? Ó. Vamos ver aqui. 8.900. Oi. Ó. Oi. Eita danado. 7.900, hein. Cara de bravo, hein. 7.900. Deixa eu ver aqui. Hum. Ó. Tem um lance que acabou de sair, hein. Eu vou dar 1.200. O que você dá lança? Beleza, pessoal. Ó. Manos. É a melhor lista pra esse momento. É o melhor trade em paralelo ao iOS de vocês, tá? Vocês viram que a gente vendeu aqui nesse vídeo mesmo. Nós vendemos essas cartas aqui. Tá? Estou aguardando pra vender esse aqui. Com certeza vende. Esse também com certeza vende, tá? Forçando ali. Se eu vender, eu lanço no Twitter pra vocês, se vocês quiserem lá. Mas aqui, ó. Já vendeu esse. E esse aqui de imediato, né? Lancei errado. Já vendeu. E aí, ó. Mais um aqui. Killian. E logo esse Morales vende, tá? É... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó. Esse eu perdi por 2.800. Esse tá vindo por 7 e pouco. Acho que vale uns 9. Olha lá, ó. É isso mesmo. Eita, tem um lance de 1.000, hein. Não vou... Ó. Não vou deixar não, mano. Vou dar 2.400 nele aqui, ó. O que mais? Se eu ganhar isso por 7, vou tentar vender por 9. E lanço lá no Twitter se eu vender, tá? Ó. Vamos dar esse aqui? Sem olhar ou não? Shelton. É bom vocês fazerem a listinha, ó. Vou dar 5.700 nele. Uma listinha pra ver quanto que ele tá valendo. Tá? Tá 8 e pouco, hein. Então, ó. Já vou dar 4 nele aqui, ó. Dei 4. Aí, 2.300. Beleza. Ó. 5. Ó. Subiu coins aqui. Deixa eu ver. Opa. Vai vir, hein. Deixa eu ver. Opa. E esse? Legal. Ai. Ai, olha, mano. Tiraram aqui. Deixa eu ver. Opa. Vendeu aqui. Vamos ver? Aí sim, mano. Aí sim. Oh. Aí sim, mano. Olha só, mano. Pra ficar bonito, perfeito, tinha que vender esse aqui, ó. Pra ficar perfeito, mano. Olha só. Fiz muitas coisas só nesses itens, tá? Isso, ó. Com 900 só aqui, hein. Se você tem mais, meu. Ergue a mão pro céu aí. Olha só. Compraram por 8. Não tiveram nem paciência. Compraram por 8. Vamos acreditar nisso. E o outro aqui, ó. Não disputaram comigo, ó. 7, 700. Quer dizer, vale 9. Então, mano. Tá valorizado. Ok? Estão valorizados, ó. Eu vou dar nesse aqui, ó. O cara deu quanto aqui, ó. 8. Nesse aqui. Eu vou dar aqui, ó. E aqui? 2. Vou nele, hein. Vou nele. Beleza, pessoal. Vou dar até 6. Ó, já deram 6, mano. Brigo ou não? Brigo, brigo. Ó, 6, 7 ou 8. Vale 8. Ah, brigo, mano. Brigo fácil aqui. Ó, o Becker. Sempre dá uma olhada, tá? Pra vocês terem afinidade com os preços. Então, 7, 500. 7, 400. Ah, 3 eu vou dar. Lógico, né? Lembro o Ricardo Oliveira. Deixa eu ver aqui. O Hitler, né? O Hitler. Vamos ver aqui. E alemão, hein? Era pra ser Hitler os caras. Vamos tirar o L. Aí. Ó, então, ó. 4 eu vou dar, mano. Vou dar mais 100 aqui. Vamos ver. Ó o outro aí, ó. 3. E aí vai, mano. Beleza? As coisas só subindo lá. Deve que estão tirando aqui. E aí? Brigaram? Leva, então, mano. Leva embora. Então, ó. Vocês viram que vendeu, tá? Tiraram o... Opa. Opa. Uh. Vai subir mais coisas lá, hein? É que estão tirando aqui, ó. Beleza. Ó, perdi esses aqui. Tranquilo. Ó, tem 5 aqui, ó. Posso dar esse aqui também. Beleza, pessoal. Tô aqui só tentando dar lança, vencer. Com certeza a gente conseguiu aí passar pra vocês mais um segredo revelado. Você que não deu like, dê like. Peço a sua gentileza de dar like só. Nada mais. Beleza? Curta o vídeo, dê like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e tamo junto. Espero que você possa lucrar muito e muito, ó. Façam isso durante o evento, tá bom? Vamos lá, vamos junto. Talvez eu faça uma live aí dentro do evento aí, pra gente poder lucrar juntos. Abraço. Tchau. É isso aí. Uma pausa rápida no vídeo pra te convidar. Lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like. Olha só, confira, vê se você já deixou um like. Se não, clique. É rápido, fácil e gratuito. Like no vídeo. Outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né? Então, já clique em inscrever-se. Aqui embaixo é gratuito. Assim como todo o nosso conteúdo pra você. 100% gratuito. E você que gosta muito do canal, quer deixar uns comentários? Deixe aí embaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos. Falou!